Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje tudo sobre compressor de ar direto da Ferrari Acompanhei? Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje então vamos falar um pouco sobre compressor de ar direto mais especificamente esse modelo aqui, o Megajet, modelo aqui da Ferrari um modelo que depois eu vou falar para vocês por que eu trouxe esse modelo eu vou falar agora, você sabe por que Wallace, que eu trouxe esse modelo da Ferrari? Não faço nem ideia Com compressor de ar direto existem diversos fabricantes que desenvolvem esse estilo de equipamento mas esse da Ferrari é o que se destaca por ter um pouco mais de potência comparado aos seus concorrentes a maioria dos seus concorrentes vai trabalhar com motor de um terço de HP esse aqui tem meio HP ou 370 watts de potência modelinho bem bacana, bem show antes de começar a falar dele, compressor de ar direto para que eu vou utilizar um compressor de ar direto? O compressor tem uma característica diferente um pouco daqueles outros lá que tem um reservatório de ar muito grande esse aqui ele trabalha com um esquema de diafragma que é uma película que vai ter aqui dentro dele que vai fazer a pressurização, vamos falar assim o movimento dela vai fazer o deslocamento de ar para que você possa usar diretamente no momento aqui do uso ele não tem reservatório, o diafragma que vai trabalhar constantemente o que acontece com esse diafragma trabalhando sem parar? esse motor aqui em alta rotação, ele atinge até 1750 rotações por minuto é muito comum esse estilo de equipamento aquecer então eu vejo muita gente aí na internet falando nossa, eu comprei um compressor de ar direto mas ele esquenta demais ele esquenta mesmo, tá? isso é uma característica desse produto é esse aquecimento o que não pode é o superaquecimento e como você vai diferenciar isso? pô, dá para diferenciar, né? um aquecimento normal, né? ele esquenta, tá gente? é quente, não é morno é quente um superaquecimento é aquele que você vamos falar assim você não consegue relar nele aqui ou um pouco antes disso, tá? aí tem alguma coisa errada ou você deixou ele tempo ligado demais, tá? ou tem alguma coisa errada com o teu equipamento tá certo? compressor de ar direto para você usar para fazer pintura pinturas detalhadas, tá? para quem curte um hobby aí com artesanato para você fazer pulverização aí do seu jardim das suas plantas, tá? esse cara aqui é ideal para você invernizar os seus trabalhos aí com madeira principalmente esse compressor ele vai dar conta do recado ó, só mais uma coisa que eu não falei por exemplo esse cara aqui ele foi indicado para uso principalmente robista você até pode usar aí profissionalmente mas desde que não faça uso muito contínuo do aparelho é recomendado que você use por até 15 minutos esse estilo de aparelho depois você desliga por outros 15 muito similar com aquele fator de trabalho das inversoras de soldo tá? então você trabalha por uns 15 minutos e você descansa por outros 15 e aí você vai ter equipamento aí para muito tempo você vai garantir sempre a melhor performance do seu compressor agora vamos falar um pouco desse modelo aqui da Ferrari então é o modelo Megajet CMJ210 algumas características a tensão dele ele é bivolt automático tá? eu já tinha falado para vocês um meio HP 370 watts de potência ele vai atingir uma pressão máxima de 40 PSI um motor 1.750 rotações por minuto e ele tem uma vazão de incríveis 90 litros por minuto isso é 3.2 PCM aí para quem gosta de usar essa unidade de medida ele vem acompanhado aqui já com a pistola de pintura tá? e ela vem com essa mangueira essa mangueira em espiral e o legal pessoal ó eles todos com encaixe de 1 quarto e com rosca tá? então aqui você vai fazer o encaixe desse lado aqui tá? e você vai encaixar no acessório no caso a pistola de pintura aqui desse outro lado aqui tudo com rosca tá certo? qualquer tipo de encaixe de 1 quarto aqui você pode usar se você quiser utilizar aqui um bico para você encher pneu de carro boia de piscina você pode tá? se quiser usar aqui um soprador você pode tá? sempre dimensionando de acordo com os PSIs aí do teu equipamento quanto que ele precisa né? quanto de pressão ele precisa para funcionar da maneira correta bom falei dos acessórios falei do conector de 1 quarto tá? muito confortável para manusear tá? a conexão muito fácil e rápida também através dos conectores roscados né? e o corpo dele todo em ferro fundido e essa empunhadura de borracha sobre aquilo que eu falei do aquecimento ele vem com protetor térmico tá? para evitar queima em caso de superaquecimento tá certo? e o cabo elétrico aqui com plug bipolar com aterramento beleza? conforme a exigência aí dos órgãos como o inmetro por exemplo ele vai ter as dimensões 44 por 18 por 26 centímetros tá? e ele não pesa nem 10 quilos vou girar aqui para vocês verem vamos ligar ele aqui para vocês terem noção aqui do barulho o nível de ruído que esse equipamento vai fazer ó vamos lá? ele vem com pezinhos emborrachados tá bem? para o amortecimento show? espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje conteúdo bem bacaninha sobre muitas informações valiosas sobre os compressores de ar direto se gostou dê seu like para nós muito importante aqui para o nosso canal se inscreva compartilha aí com os amigos que temos conteúdo semanal para você que é amante do mundo das ferramentas valeu é muito treinamento André para se levantar esse tanto de peso que é muita muita sopa da mamãe pilates pilates o pilates e é isso aí vou pedir o Alas para você dar uma volta aqui calma aí calma aí não dá volta não eu vou eu vou girar o produto aí para você não dá volta não Tchau.